As vezes a multidão comprime, mas me sinto só. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo. Há sempre mais de uma maneira para se fazer algo. Mas apenas uma promove o sentimento de satisfação, que é quando fazemos algo que reflita positivamente na vida de alguém. Mas acredite, não é o suficiente. Pois mesmo que o mundo todo ao redor esteja bem, o nosso interior pode não estar. A felicidade vem de dentro. Essa é uma frase clichê, mas que faz muito sentido. A felicidade é parecida com a lógica do câncer. Uma célula ruim que sempre esteve lá, um dia resolve expandir-se. A felicidade está no mesmo lugar de sempre. Só está a esperança alimentada para expandir-se e dominar o todo. Um câncer alimentado mata a felicidade alimentada, nutre a vida. O mundo está cheio de mimimi, reparou? Pessoas com muito potencial para serem felizes, vivendo tristes porque não sabem dizer não. Dizer não é uma arte tão preciosa quanto há de dizer sim. Dizer sim na hora errada é o alimento perfeito para o câncer. Mas dizer não na hora certa é a célula da felicidade crescendo, aumentando. E por que será que na vida vemos tantas pessoas nos hospitais, em tratamentos do câncer, felizes? E pessoas saudáveis, tristes? Talvez a resposta esteja na sinceridade com que um doente enfrenta a vida. Um dia de cada vez bem vivido vale mais que uma vida inteira sem sentido. Aquele que consegue enfrentar a vida com sinceridade, nunca se sente só. Pessoas que não suportam sua verdade, não merecem a sua mentira. Viva como se tudo dependesse apenas da verdade. Guarda isso. A verdade povoa, a mentira afugenta. Seja livre o suficiente para ser você em todos os lugares e em todas as situações. Ser político pode até parecer interessante, de vez em quando. Mas politicagem suja a essência e afasta quem você é. Quando a vida lhe parecer povoada de mentiras, Tenha coragem de deixar a verdade afugentar todos os que te cercam com máscaras. E perceba o quão cheio de paz o seu coração estará. Afinal, liberdade não é estar rodeado de gente. Está em não se incomodar com os espaços. Quanto mais espaço, Mais oxigênio. Os não sinceros Permitirão que ao teu lado Permaneçam apenas os que merecem Os teus sins. Povoie o seu mundo com mais verdade E os vazios na multidão Serão playground Para a sua diversão. Assista transmissão Para a sua diversão. α derroga O Legenda Adriana Zanotto